O comentarista de música popular, José Fernandes. Com a cumplicidade da gravadora Philips, foi cometido um verdadeiro crime contra a obra musical de Dorival Caymmi. A senhora Gal Costa pegou as mais lindas canções de Dorival Caymmi e simplesmente as avacalhou em ritmo de ieieie e outras boçalidades. Era o caso nós perguntarmos ao Caymmi se ele não vai fazer uma ação de queixa crime contra essa espoliação de sua obra musical.